Olá, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro, e estou aqui no canal do BTG Pactual produzindo mais um vídeo com super conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o aprendizado que eu tive a partir das ideias do investidor John C. Bogle, que é um mestre, um dos percussores da gestão passiva no mundo dos investimentos em termos mundiais. Então o que eu aprendi, quais foram os principais ensinamentos que eu tirei das ideias de John C. Bogle? A primeira é aquela ideia de que a gestão passiva tem muita força em longo prazo. Aí você pode falar, mas o que é gestão passiva? Eu não sei bem o que é. Se você sabe, você já entendeu o que a gente está falando aqui. Mas se não, vamos só lembrar. Gestão passiva é quando você, por exemplo, adota como estratégia de investimento perseguir um determinado índice de mercado. Ah, eu não vou tentar escolher qual ação que vai render mais. Isso aí vai me dar muito trabalho. Eu prefiro escolher um fundo que acompanhe o índice Bovespa. Pronto, acabou. Então assim é mais fácil pra mim. Eu vou lá, mando a grana de tempos em tempos, e eu sei que no índice eu vou ganhar a média de mercado e vou fazendo meus aportes com tranquilidade, sem me preocupar muito em ficar selecionando ações. Mas é mais prático, eu economizo tempo e tudo bem. Eu não vou ter uma rentabilidade acima da média. No entanto, eu vou ter uma boa rentabilidade de longo prazo. Então isso é gestão passiva. É você adotar como estratégia de investimento, perseguir um índice de mercado e não necessariamente superá-lo. E por que ele fala que a gestão passiva tem muita força em longo prazo? Primeiro, que ele chama atenção porque ele chama de custos compostos. Vocês já ouviram falar, com certeza, a gente sempre fala nos conteúdos de educação financeira sobre o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Ou seja, que é aquilo que eu vou acumulando dinheiro, esse dinheiro vai rendendo e cada vez mais a rentabilidade do dinheiro rende também sobre os juros, criando uma curva exponencial ascendente a meu favor. Se eu for uma pessoa que faz dívidas, eu vou ter esse efeito ao contrário. Mas enfim, a incidência dos juros compostos ao longo do tempo. E ele chama os custos de custos compostos pensando justamente nos custos que podem acontecer com o investidor se ele, por exemplo, gasta muito com taxa de administração ou com giro de carteira, que é ficar trocando de posição com frequência e tendo esses custos operacionais aí prejudicando o seu desempenho em longo prazo. Então ele tem estudos estatísticos interessantes demais sobre a incidência dos custos compostos no longo prazo e que são realmente uma questão que todo investidor tem que considerar. Porque senão, muitas vezes, grande parte dos seus ganhos potenciais é corroído pelo excesso de custos. Então ter uma estratégia que minimize custos é importante também na hora de investir para o longo prazo. Uma outra ideia que ele traz é a ideia que a gestão ativa... O que é a gestão ativa? É o contrário da gestão passiva, ou seja, é aquela gestão onde eu digo o seguinte... Não, eu não vou só seguir um índice de mercado, eu vou tentar superar esse índice de mercado. A ideia que ele traz é que a gestão ativa acaba sendo um jogo de soma zero. Olha só, hein? Mas por que ele fala isso? Porque ele fala o seguinte... Quem tá tentando escolher as empresas, ele tá querendo comprar uma empresa que tá sendo cotada num valor abaixo do que ela vale. Só que quando você compra uma empresa abaixo do valor que ela vale, significa que alguém tá te vendendo essa empresa também analisando errado. Alguém tá certo ou alguém tá errado nessa conta. Então de maneira que pra um ganhar acima da média de mercado, o outro tem que perder aquilo que ele tá ganhando, que ele tem que ficar abaixo da média de mercado. Quando ele fala isso, não é exatamente um contra o outro, mas é uma ideia do conjunto dos investidores, tá? Então basicamente isso. Então ele fala disso, do jogo de soma zero, que é... Ao tentar encontrar uma oportunidade de investimento de uma empresa que está sendo precificada abaixo do valor que ela realmente vale, então eu tenho que encontrar uma outra pessoa que acredita no contrário. É a partir dessa ideia que ele começa a desenvolver essa ideia do jogo de soma zero na gestão ativa. E aí ele acaba lembrando o seguinte... Bom, se isso é verdade, se a gestão ativa pode ser um jogo de soma zero, então se você adicionar os custos de você, de custo de administração, de giro de carteira e tudo isso, então a gestão ativa se tornaria um jogo perdedor, na verdade. Então são afirmações bem fortes que ele traz, que mesmo que a gente possa não concordar com todas elas, eu acho que é legal a gente conhecer, porque isso faz parte do nosso estudo, né? da nossa formação com o investidor e aprender sobre as diferentes maneiras que os grandes investidores enxergam o mercado e as oportunidades que estão disponíveis. Então, no final das contas, ele argumenta que no longo prazo é muito difícil que o investidor consiga bater as médias de mercado. No longo prazo, os custos compostos vão incidir, criando o seu efeito de deterioração das rentabilidades. E também, no longo prazo, a gestão ativa, se for um jogo de soma zero, muitas vezes eu vou ganhar, muitas vezes eu vou perder, e se eu der muita sorte, eu vou ficar dentro da média. Então é isso que ele fala. E uma outra estatística que acaba apoiando essas afirmações dele, dando suporte a essas afirmações, é que se você pega fundos de gestão ativa e aumenta os prazos de observação, você vai ver que a quantidade de fundos que supera o índice de referência vai diminuindo ao longo do tempo, de maneira que no longo prazo é realmente um grande desafio bater a média de mercado, apesar de parecer que não é. Mas é. Isso aí, as estatísticas todas mostram essa dificuldade. E, por fim, eu acho que ele conta uma fábula, no livro dele, que eu já vou sugerir também, é a fábula da família Gotrocks. Só que eu não vou contar essa história dessa fábula pra você, não. Quando você acabar aqui, você vai lá, dá uma pesquisa aí no seu navegador e tenta descobrir essa história no livro, que é o que eu recomendo pra você, que se chama O Investidor de Bom Senso, do John C. Bogle. Beleza? Então, as ideias de John C. Bogle são bem diferentes da maioria das ideias que a gente vê sobre investimentos em ações. Vão meio que numa contramão, mas eu acho que são essenciais para todo investidor que queira realmente se desenvolver, observe esses argumentos e veja o que acha que faz sentido ou não pra sua própria maneira de investir. Então é isso. Livro recomendado de John C. Bogle, O Investidor de Bom Senso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho